Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Somente quem passa pelo gelo da dor chega à inocência do amor. Serva de Deus, Chiara Lubick. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Liturgia Diária Na liturgia, concluímos o capítulo 6 do Evangelho de João, lendo os versículos de 60 a 69. Jesus estabelece um diálogo com seus discípulos. Alguns ficam escandalizados com o discurso do pão da vida. Começam a murmurar contra ele e deixam de segui-lo. Versículo 66 Jesus se dirige aos que estão mais próximos dele e pergunta Vocês também querem ir embora? Versículo 67 O seguimento de Jesus exige radicalidade de vida, disposição interior para mudança. Mas isso nem sempre é muito fácil. Desprender-se dos velhos pensamentos exige uma grande luta interior. Em primeiro lugar, precisamos entender que Jesus não é o responsável pelo nosso bem-estar material. Ele nos deu a sua vida por amor a nós e agora está à direita do Pai, mas também está no meio de nós. Versículo 62 Isso não nos basta? Deus não está obrigado a dar-nos prosperidade material, mas nos ajuda com a sua graça para que vençamos as dificuldades de nossas vidas. Sua presença em nós nos sustenta nos momentos de alegria e nos consola nas dificuldades da vida. Há momentos em que não sentimos a sua presença e tudo então parece ser um grande deserto, uma alidez terrível. Mas isso não significa que ele está ausente. Nesse sentido, a fé é uma exigência do seguimento de Jesus. O seguimento de Jesus, independe do momento ou das dificuldades que estamos vivendo, mas é uma atitude interior e uma disposição de vida. Por isso aqui nos diz, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que eu vos dei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Hoje, ele também nos pergunta, vocês também querem ir embora? Deus queira que a nossa resposta seja como a de Pedro. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Vamos rezar? Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Não permitais que nos momentos mais difíceis de nossa vida nos afastemos de vós. Mas que a vossa força sustente a nossa fraqueza e a Eucaristia nos seja remédio para nos levantarmos e persistirmos no vosso seguimento. Assim seja. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.